Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa com um alerta para quem vai chegar ou sair de Porto Alegre neste final de semana. No domingo pela manhã vai acontecer a implosão do prédio da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado, destruído por um incêndio em julho do ano passado. O isolamento do perímetro começa ainda no sábado. Além das alterações do trânsito, o planejamento de segurança inclui a evacuação de residências e estabelecimentos em um raio de 300 metros do local. Como medida de prevenção, os moradores da área, considerada de risco, vão ter de deixar os imóveis. 54 comércios e residências foram mapeados e alertados para que não abriguem pessoas ou animais durante a detonação, prevista para as 9 horas. O trânsito será isolado e terá 14 pontos de bloqueio. Rua Ramiro Barcelos com Voluntários da Pátria e Avenida Farrapos. Farrapos com Pelotas, Comendador Coruja, Ernesto Alves, Santo Antônio, Garibaldi, Barros Caçal e Voluntários. O Largo Vespasiano no acesso rodoviária, Avenida Castelo Branco ao lado da rodoviária e do Trinsurbe, Avenida Júlio de Castilhos, acesso ao elevado, Avenida Castelo Branco acesso pela Ramiro Barcelos, Avenida Castelo Branco no ponto da Polícia Rodoviária Federal, desvio desde o quilômetro 94 da BR-290 e bloqueio na alça de acesso pela ponte antiga do Guaíba. Os motoristas que trafegam a partir do túnel da Conceição, sentido Bairro Centro, que desejarem acessar a Zona Norte, serão direcionados para a Avenida Mauá, onde poderão fazer o desvio pela Rua Coronel Vicente, Avenida Júlio de Castilhos, Rua da Conceição e seguir pela Avenida Farrapos. Quem chega pela ponte do vão móvel será direcionado para a Avenida Sertório ou para a Freeway, sentido Capital Interior e a BR-448. Quem trafega pela Freeway em direção à capital será direcionado para a Avenida João Moreira Maciel e, em seguida, para a Rua Voluntários da Pátria, em direção ao centro. No domingo, as últimas saídas e chegadas de ônibus na rodoviária ocorrerão às sete da manhã. Para as outras viagens programadas, haverá uma rodoviária temporária, no Terminal Conceição, embaixo do viaduto do túnel, entre as Avenidas Farrapos e Alberto Bens. O funcionamento do trem Zurb também será alterado. As estações São Pedro, Rodoviária e Mercado fecham às 11h20 da noite do sábado e não abrem no início da manhã seguinte. Os embarques e desembarques mais próximos do centro vão ocorrer na estação Farrapos. A IPTC vai disponibilizar o ônibus para o deslocamento dos passageiros da estação Farrapos até a estação Mercado. A evacuação da área da implosão deve ocorrer entre as sete e as oito da manhã. A operação vai utilizar 200 quilos de explosivos. A complexidade da implosão passa por várias etapas, não só do planejamento da implosão e execução, mas a figura do envolvimento com o meio urbano, o imparço junto à sociedade, o transtorno causado, o transtorno, entre aspas, agonia, que uma demolição convencional causaria um transtorno muito maior. Toda essa complexidade faz com que, através da implosão, em poucos segundos, a rotina volte ao normal. Então, o tempo de detonação da implosão vai ser sete segundos, usando 200 quilos de dinamite, e a liberação ocorrerá a partir das dez da manhã, sendo que a preocupação nossa, em referência ao trabalho da defesa civil, é justamente liberar o quanto antes. Então, muitas das atividades vão sendo liberadas até mesmo antes das dez horas. Essa é a nossa expectativa. E você que mora nessa região da implosão pode aproveitar para sair de casa e colocar a vacinação em dia. Depois do feriado de carnaval, quando muita gente relaxou nos cuidados e o distanciamento também, e também com a volta às aulas presenciais, é ainda mais importante se vacinar. Vale checar se já tomou a segunda dose ou a terceira dose, e também se as crianças já foram vacinadas. Pois amanhã acontece a segunda edição do dia C de vacinação infantil aqui na capital. A imunização vai ser feita em parceria das Secretarias da Saúde e Educação em sete escolas. Crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinadas com a primeira dose pediátrica da Pfizer ou da Coronavac. Já os pequenos, que completaram 28 dias da primeira imunização, podem tomar a segunda dose da Coronavac. Conforme a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, a ação atende pais que não conseguem levar os filhos para serem vacinados durante a semana. O dia C da vacinação infantil acontece neste sábado, das nove da manhã às três da tarde, nas escolas municipais Presidente João Goulart, no Sarandi, Venceslau Fontoura, no bairro Mairo Quintana, Santiler, na Lomba do Pinheiro, Lidovino Fantom, no Restinga Velha, Chapéu do Sol, no bairro de mesmo nome, Gilberto Gonçalves da Silva, no Aberta dos Morros, e na Escola Estadual Professora Leopolda Barnevitz, na Cidade Baixa. Agora nós vamos atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.177.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 38.441 pessoas já morreram por causa da doença. 57 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 7.158 novos casos. Aproximadamente 38.400 é o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. Passa de 2.100.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 57%. Confirmados hoje mais sete casos de dengue em Porto Alegre, sendo seis deles contraídos na cidade. Conforme a Vigilância em Saúde, até agora foram registrados 11 casos. Os locais onde ocorreram são os bairros Lomba do Pinheiro, Aberta dos Morros, São José, Partenon, Bom Jesus, Jardim Carvalho e Vila Nova. A Secretaria Municipal da Saúde vai enviar agentes na próxima semana para orientar a população. Com as altas temperaturas, é importante eliminar a água parada de locais como ralos, calhas e outros recipientes para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mais de 3% dos nascidos nos últimos 10 anos não possuem o nome do pai, conforme a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. O projeto Pai Presente, da Defensoria Pública do Estado, trabalha com a conscientização dos pais para que reconheçam os filhos em cartório. A ação terá dois mutirões, um amanhã e outro no sábado do dia 12, no CRAS Ampliado Restinga. Para saber mais sobre essa iniciativa, a gente fala agora com a Defensora Pública, Patrícia Fã. Doutor, então a gente vê aí um número muito elevado de pessoas sem acesso a esse registro do pai. Qual é a importância, a relevância de ter então esse registro para exercer o seu direito também como cidadão? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todas e todos. É fundamental que todas as crianças tenham o seu registro, mas muito mais que elas possam também ter direito à verdade biológica. O filho, ele decorre de 50% pai, 50% mãe, e eu tenho, enquanto criança, enquanto adolescente, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de conviver com esse pai, com essa mãe. E todos nós, seres humanos, temos uma necessidade que é a de pertencimento. Até para que eu possa me identificar com membros da minha família, paterna e materna. Quando o pai, por alguma razão, não faz esse registro, a criança passa a ter uma lacuna para descobrir depois quem ela é e para que ela possa também se autodesenvolver emocionalmente. Então, para que nós possamos oferecer para essa criança uma condição segura de desenvolvimento emocional, estamos oferecendo esse mutirão para que todos que naquela região tenham essa necessidade de regularizar o assento de nascimento do seu filho e da sua filha, né, possam vir conversar conosco e identificaremos de que forma será a melhor possibilidade de encontrarmos, então, esse pai. E para o pessoal que está nos assistindo, né, sobretudo quem vive aí nas proximidades do CRAS ampliado, né, da Restinga, o que que, como é que funciona, né, como as pessoas devem proceder para participar, então, desse mutirão amanhã? Nós estaremos no local do CRAS ampliado das nove da manhã ao meio-dia. Nesse primeiro momento, nós iremos tanto realizar sessões de conciliação ou mediação com aqueles pais e mães que, eventualmente, acorrerem até o local, já com a documentação da criança, seus documentos de identidade, para elaborar um documento e esse documento, posteriormente, será levado ao Poder Judiciário para que se possa acrescentar o nome desse pai na certidão de nascimento, caso não tenha. Do contrário, nós faremos agendamento para aquelas pessoas que ainda não sabem como proceder, mas chegando com os seus documentos com a certidão de nascimento da criança para que a gente possa verificar se ela tem algum pai registral ou não, nós agendaríamos para o dia 12. E aí, nesse dia, ela já vai estar orientada sobre quais os documentos e o que nós poderemos efetivamente fazer. Eu acho bem interessante, Fernanda, que eu possa oferecer a informação também de que há situações em que a criança pode, inclusive, receber a oferta de uma paternidade socioafetiva. O que é isso? É quando o padraço ou a madrasta, enfim, desejam que a criança possa também ter o seu nome na certidão de nascimento. Aí, então, a criança passa a ter dois pais. Eu acho que é uma evolução do direito para legalizar situações fáticas que já existem e promover também o bem-estar dessa criança e desse adolescente. Nesses novos arranjos familiares e também nessa questão do afeto, é muito importante, né, doutora? Também a gente ter a justiça atuando aí para essas situações que são tão comuns também, importantes também registrar esse afeto. E precisa ter algum contato com esse suposto pai ou com a família? Só ter notícia dessa pessoa? Como funciona? Nós realmente precisamos do nome desse pai, porque o projeto, inclusive, se chama, né, esse nome do mutirão, ele é Meu Pai Tem Nome. É um mutirão que está acontecendo no Brasil inteiro. Todas as defensorias engajadas nesse mesmo tema. E o endereço desse pai é fundamental. Se a pessoa não tem contato, para que nós possamos fazer esse contato, é importante que nos ofereça o nome completo, o endereço dessa pessoa, e se tiver o número do telefone, melhor. Porque nós aí poderemos entrar em contato e convocar essa pessoa, né, para que ela venha no dia 12, e ali a gente já possa trabalhar todas as questões também decorrentes desse reconhecimento de paternidade. Como, por exemplo, a guarda, os alimentos, o convívio. E também fica o convite para aquelas famílias que estão sem organização da questão da guarda, dos alimentos e do convívio, para que possam ir nesse dia, junto com o pai e com a mãe, e a gente pode ali já estabelecer sessões de mediação. Então, terão equipes que irão dialogar com essas pessoas para ver de que forma que para elas fica bom trabalhar essas questões decorrentes da parentalidade saudável. Muito obrigada, viu, defensora pública Patrícia Fã. Um ótimo final de semana e sucesso aí para essas famílias no mutirão que se inicia amanhã, então. Agradecemos a oportunidade. As inscrições para o curso pré-vestibular popular Liberato terminam hoje. Podem se inscrever estudantes de escolas públicas com baixa renda, com idade entre 15 e 19 anos, que estejam terminando ou que já tenham concluído o ensino médio. Ao todo, são 100 vagas para participar das aulas que começam em março, no formato virtual. O curso é organizado por graduandos ou universitários que vão atuar como professores voluntários. O edital e o formulário para fazer a inscrição está no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Agora aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 44 minutos e faz 29 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade que deve mudar o clima hoje segue atuando amanhã em várias regiões do estado, mas sem refresco no calor. Vamos conferir no mapa. No sábado, uma área de baixa pressão atmosférica que atua no norte da Argentina provoca chuva em grande parte do território gaúcho. Com isso, o dia começa ensolarado, mas mais para o final da tarde ocorrem chuvas isoladas e de baixo volume. Apenas o litoral e a região sul ficam com um tempo mais firme. As temperaturas continuam altas e com aquela sensação de abafamento. As máximas encostam nos 35 graus em áreas da metade oeste. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens e chance de pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Em Rio Grande, na região sul, a mínima será de 24 e a máxima chega aos 28. Já em Ijuí, no noroeste, termômetros oscilam entre 23 e 34 graus. E neste fim de semana, começa uma programação especial para marcar o Dia Internacional da Mulher na Cinemateca Paula Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana, aqui no Centro Histórico da Capital. Brasil! Quem, quem? Mate tua cara! A programação Essa Elza Tem Poder apresenta dois filmes sobre a trajetória da cantora brasileira Elza Soares, falecida no dia 22 de janeiro deste ano. A programação começa neste domingo, dia 6, com a exibição de My Names Now, um documentário da diretora e jornalista mineira Elisabeth Martins Campos. De uma maneira direta, Elza Soares fala sobre a trajetória de percalços e certezas, enquanto interpreta grandes sucessos da carreira. Ao final da exibição, haverá um bate-papo com a cineasta. Já no dia 8 de março, terça-feira, a atração será o registro do espetáculo Elza Canta e Chora Lupe, gravado no Teatro São Pedro, no final de 2014. O show marcou o centenário do compositor Lupicínio Rodrigues, que era amigo e um dos principais autores da carreira da cantora. Será a primeira vez que o filme vai ser exibido em uma sala de cinema. Após, vai ocorrer um bate-papo com Carla Joner, co-produtora e diretora artística do espetáculo. Os dois filmes serão exibidos na sala Eduardo Hirx, às 7 horas da noite, com entrada franca. Haverá distribuição de senhas uma hora antes do início de cada sessão. E a gente continua falando de cinema, porque nesse final de semana começa a Adentro, Mostra Interiorana de Cinema Gaúcho. Até 27 de março, vão ser realizadas exibições de longas e curtas em sessões gratuitas. Também estão previstos debates com realizadores e exibições para escolas. A gente vai saber mais sobre a Mostra com o curador e diretor-geral, Henrique Laúde. Henrique, a Mostra é itinerante, né? E ela aproveita espaços públicos, que é uma excelente opção para esse período de pandemia, né? Conta para a gente por onde que ela vai passar. Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite, Fernando, e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, é uma mostra para usar o espaço público em cidades com até 15 mil habitantes. Então, eu vou passar agora o circuito e quem for dessa região ou tiver amigos, parentes, é bom avisar. A lista é um pouquinho grande, mas vamos lá. Então, a gente começa amanhã em Santa Tereza, no dia 5. Depois, dia 6, no domingo, a gente vai para Cruzeiro do Sul. Dia 9, Barra do Ribeiro. 10, Pinheiro Machado. 12, Mostardas. 13, Riozinho. Então, no segundo circuito, ainda em março, a gente vai um pouco mais para o oeste, no dia 17, em Pontão. 18, Tiradentes do Sul. 19, Porto Xavier. 24, Barra do Quaraí. 26, na cidade de Mata. E 27, a gente encerra em Sobradinho. Uma lista aí de 12 municípios de diferentes regiões que a gente vai estar fazendo esse circuito de quase 5 mil quilômetros pelo interior do estado. Que bacana. E quais as longas e curtas que vão ser exibidas? A gente está com três programas que cada programa tem um longa e um curta. E o programa 1, a gente está com Aos Olhos de Ernesto, o longa, e Ver à Vista, o curta-metragem. No programa 2, o longa é O Portunhol, um documentário da Therese Fernandes que fala sobre fronteira. E o curta é Construção, do Leonardo da Rosa. E o programa 3, a gente tem o longa Os Dragões, filme inédito em circuito comercial, que aqui na mostra a gente vai estar exibindo por primeira vez para esse pessoal que vai acompanhar. e também o curta-metragem Letícia Monte Bonito 04. Como a gente... O filme inéditos e outros filmes que a gente vai poder acompanhar nessas cidades. E a gente mencionava, antes de te chamar, que vai ter também o debate com realizadores, também junto com escolas. Qual é o contato, os contatos para o pessoal que quiser então acompanhar, ver toda essa programação e também participar desse Adentro? Exato. A gente tem... Cada escola, a gente tem uma parceria em cada cidade. Então, a gente está trabalhando com 12 escolas que a sessão ao alivio, para quem não acompanha à noite, vai poder rever nas escolas, nessa programação virtual também. Mas todas as informações vocês podem acompanhar nas nossas redes, que no Instagram é arroba mostra.adentro e no Facebook dá para buscar por mostraadentro. Todas as informações estão lá, a programação, também alguma coisa de trailer, tudo super bem divulgado por lá. Então, é só ficar de olho de amanhã até dia 27, Henrique, na mostra, reforçando então no Instagram, arroba mostra.adentro, lá acompanha pelas redes sociais. Obrigada pela entrevista, curador e diretor-geral da Adentro, Henrique Laúde e sucesso aí na mostra. Obrigado, Fernanda, obrigado pelo espaço e vejo vocês nas praças, nessas cidades. Até lá. E tem festival de literatura aqui na capital. O Rastros do Verão volta para uma nova edição. De amanhã até 22 de abril vão ser diversas atividades com autores locais em cinco livrarias da cidade. O evento homenageia o escritor João Gilberto Nol e busca dar visibilidade à produção literária. Estão previstos debates, bate-papos e leituras com escritores de ficção e poesia que lançaram livros em 2020 e 2021. A abertura acontece na Livraria Taverna na Casa de Cultura Mário Quintana às quatro e meia da tarde deste sábado. Mais informações no site literaturars.com.br barra rastros do verão. E seguimos com mais dicas de cultura. Tem apresentação de artistas da música do Rio Grande do Sul no Instituto Lingue dentro do projeto que prepara a noite dos museus e exposições com os últimos dias para visitar. Confira nossa agenda cultural para o fim de semana. O Cine Capitólio exibe gratuitamente daqui a pouco às sete e meia da noite Alucinados do Som e da Guerra. Dentro do projeto Raros, o filme chama atenção por utilizar regravações das canções dos Beatles com imagens do segundo grande conflito mundial. A obra é de 1976 com legendas em espanhol. O cinema fica no centro histórico da capital. Ainda na noite desta sexta-feira, mas às nove horas, os músicos Paulo Dorfman e Everson Vargas se apresentam no Café Fonfon, com piano e baixo, muitos clássicos da bossa nova e do jazz. A casa fica no bairro Farroupilha, entre o centro e o norte da capital. reservas pelo telefone que aparece na sua tela. No Instituto Lingue, sábado, às sete da noite, os irmãos Ernesto e Paulinho Fagundes apresentam as músicas instrumentais do disco Capricórnio. O violão e o bumbo legueiro dividem o protagonismo na apresentação dos dois artistas. A entrada é gratuita. O Instituto fica no bairro Três Figueiras, região norte da capital. A mostra Repulsa pode ser visitada até este fim de semana. Ela está no Centro Histórico da capital, na Casa de Cultura Mário Quintana, e propõe um debate sobre gênero. Uma iniciativa com curadoria de Valéria Barcelos e Silas Lima dentro do mês da visibilidade trans. No sábado e domingo, o horário para conferir a exposição vai do meio-dia às seis da tarde. Palmares não é só um, são milhares. 50 anos do 20 de novembro é a exposição que aborda a história dos movimentos negros no Estado. Pode ser visitada no Memorial do Rio Grande do Sul no sábado e domingo, das dez da manhã às seis da tarde. O local também fica no Centro Histórico de Porto Alegre. E agora tem os destaques do Estação Cultura desta sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, aqui na tela da TVE. Destaque para um bate-papo com o produtor cultural Roger Lerina. Ele conta tudo sobre a programação especial de aquecimento para a noite dos museus, que começa neste sábado. A gente sempre teve uma vontade de estender a noite dos museus para além do dia específico em que acontece as atividades dos museus, que é muito bacana, os museus todos iluminados, as pessoas visitando essas instituições à noite, que é um horário em que normalmente não estão abertos, mas a gente sentia que o público gostaria que isso acontecesse mais vezes, que tivesse uma repercussão maior. E na agenda muitas dicas culturais para os próximos dias, é logo mais às nove e meia da noite, aqui na TVE. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com Ernesto e Paulinho Fagundes, que se apresentam amanhã no Instituto Lingue, a partir das sete da noite. E é com a música Atacama que encerramos a edição de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um bom final de semana e se cuide. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música